Finalmente chegou o grandissíssimo momento pelo qual eu mais esperei por essa atualização. Nada mais, nada menos que chegou o momento em que eu irei comprar... Nossa senhora, tá virando um... Caramba, só mudando de assunto, mas tá virando tipo uma loja de frutas aqui. Pera, quanto tempo que falta pra eu conseguir a próxima? Eu nem vi. Ah, 20 minutos. E cara, o negócio da maestria ali na direita mudou. Enfim, chegou o momento de eu comprar a nossa fruta, a nova fruta, né? No caso, a querida Blizzard. Cara, ela é... É que a massa virou elemental, né? Mas, tipo assim, ela seria a loja mais cara, né? Ela conseguiu superar a Relâmpago, a Rumble, a... Eu esqueci, a Estrondo, Borburinho. Enfim, então, mano, ela tem cinco habilidades, né? Uma com um level 40, que é uma habilidade, provavelmente, 90, 160, 250. Então, ó, já vamos... Ai, papai! Ai, essa doeu no peito, mas vamos lá, mano. Vamos encarar. Já compramos aqui, né, a Blizzard e já tá equipado. E, cara, já temos aqui a primeira habilidade. Ela não tem clique, tá? A gente não consegue clicar. E o que que eu quero fazer? Eu quero ir derrotando os bosses com ela. Então, a gente vai começar com o Stone e vai partindo. E vamos ver se até o último boss a gente vai conseguir ter liberado todos os ataques. E poder, tipo, realmente testar aí. Tô bem ansioso. E, meus amigos, o que que... Ai, o trenó virou só pra uma pessoa. Poxa! Ô, de verdade, não gostaria desse trenó. Tinham falado pra mim que tinha mudado, tá ligado? Mas... Não gostei do jeito que ficou. Desculpa, tá? Prefiro o outro. Traz o outro, por favor. O negócio aqui vai ter que ser rápido. Primeiro, eu quero ver como que é o efeito de Logia. E é como se, tipo, fosse uma nevezinha na gente. Então, primeiro objetivo eu já concluí. O segundo é que eu quero vir aqui e pegar a missão do Stone. Tá certo? O terceiro problema é que é o seguinte, tá? Eu tenho simplesmente 5 minutos pra... Na verdade, agora são 4 pra poder derrotar ele e chegar lá na última ilha. Que é a nova ilha pra poder pegar o presente que vai chegar. Então, ó. Primeira habilidade Snowflake Shuriken, tá? Tô tentando segurar e a gente joga aqui. Nossa, dá um daninho da hora, mano. Clique, não tem nada. Então, a gente já sabe, né? Pra poder dar uma machucada aqui no meliante, a gente vai ter que usar aqui um pouquinho de Black Lag, né, mano? Porque, de verdade, não dá só pra eu usar a... Ó, eu quero ver se clicando ou segurando vai fazer diferença. Ah, tá. Agora eu tô sem as habilidades pra poder usar. Então, toma. Bom que a gente já usa Black... Ó. Ah, quando eu jogo, sai menos Shuriken, entendi. E o dano também é menor. Então, é melhor sim segurar, tá? E será que a gente vai conseguir concluir isso em tempo recorde, né? Vamos, ó. Jogar aqui. Ela pega longe? Nossa, pega bem longe, cara. Bem, bem, bem longe. A gente tem que até testar aí pra ver se não é uma das skillshots mais longas do... 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 Do Blocks Fruits. Ó, jogou só dois agora. Então tá naqueles piques, né? Já vamos chegar aqui, ó. Sai, ô! Toma. Nossa, de pertinho assim machuca, hein? Matador. Fluente. Tá, eu só tenho que tomar cuidado. Ó, deixa eu fazer o seguinte. Vou ativar aqui e dar umas batidas nele. E eu tenho que tomar cuidado. Porque o que eu quero é... Pegar maestria na minha... Na minha... Na minha... Plizzard. Na minha... E... Ero! Vamos lá de novo. Vamos ver. Agora eu acho que eu finalizo, né? Pronto. Stone foi derrotado. E eu acho que vai dar tempo da gente pegar o nosso presentinho. E caramba, ó. A maestria sobe que sobe. Será que vai pegar 90? E assim a gente ia pelo... Nossa senhora. Nossa, eu não sabia que coisa pegava isso tudo. God. Tá, o próximo aqui é a nossa queridíssima Hancock. E ó, isso daqui já é um tornadão. Dá pra gente jogar e já segurar o X aqui. Já chegar aqui no... Oxi. Eu não peguei o... O... O espaço de fogo ali? Ah, e trollou demais, velho. Ó, e eu acho que com a Hancock aqui, mano... Eu já vou praticamente pegar o tanto de maestria que eu preciso. E pô, fala bem a verdade, mano... É... 250 de maestria é bem fácil de pegar, tá? Tipo, principalmente com o dobro... Ah, a gente também tem o Voltornado, ó. Caramba, que da hora. Isso aqui dá dano? Ah, não vai dar pra saber. Porque ela me... Ousou me atacar, né? Eu não tinha visto que eu já tinha liberado... Nossa, e como tá demorando pra voltar o... O passo flamejante ali, mano? O... O Maximum Overheat. Ó, deixa eu já passar ele aqui. Tá, voltou. Tá, não deu pra gente testar de novo. Ó, bom que a gente joga o furacãozão de longe. Fica dando dano. A gente segura aqui o X. Nossa, e ela veio aqui, ó. Ó, o voo dá dano, velho. Nossa, e dá muito dano. Mano, tipo assim... Tá, tudo bem que eu morri. Não tô me importando com isso mais cara. Pô, isso aqui dá muito dano, velho. Olha isso. Olha isso! Mano. O que que tá acontecendo com essa fruta? Nossa, e tipo assim, não é um voo tão lento não, tá? Pronto, mano. A gente derrotou no voozinho, tá ligado? Não, eu quero testar com o elefante, velho. Eu tenho quase... Olha isso! Mano, tipo... Se eu deixar ele no chão, eu acho que ele não consegue fazer nada, velho. Ah, tá. Ele conseguiu sair. Ô, mas se eu consegui deixar ele ali pra sempre... Nossa, isso eu não sei se é bom ou se é ruim. Eu acho que eu não devo ficar toda hora segurando as coisas não, mas ó. O nosso clique aqui é uma seta, tá? Já joga pra longe, que eu não quero você aqui perto. E já toma ele da broca carmezinha. Já chama no voo, já. Ai, mano. Adorei, velho. Adorei, mano. Já chega aqui. Cara, Black Lag tá sensacional. Tudo tá sensacional, mano. Deixa eu só tentar desviar desse ataque dele. E agora a gente aplica do voo, velho. Olha lá, tem hora que, tipo, pega mais, tem hora que pega menos. Ó. Pô, mas eu consegui aplicar um dano interessante nele agora, hein. Nossa, esse aqui, esse ataque dele é ruim porque é imprevisível aonde que ele vai ir. Então, tipo assim, é muito complicado você realmente saber, tipo, aonde ele vai cair, tá ligado? Então, ó. Já vamos aqui de voozinho, ó. Ó, parece meio que se eu ficar aí dando um zigue-zague assim, ó. Pega toda hora nele, mano. Ele não consegue fazer nada, ó. Nossa, só não vamos tomar nenhuma pro elefante, velho. Ó, já foi. Aqui já tome, né? E aqui é a broca carmezinha. Dá licença aí! Ó, vou tentar usar mais uma habilidade. Ai! Ai, eu achei que ele não ia me matar, não, mano. Ó, é tipo assim, né? Eu sei que vocês vão falar que isso tá cheirando, desculpa, mas eu não tô com item equipado, tá ligado? E, eu, eu, na verdade, eu tava com o chapéu. Ó, eu tô com o chapéu, só que não tá aparecendo, ó. Eu tô com o chapéuzinho de XP. Ó, vamos derrotar no voo. Ó, não preciso nem ver onde ele tá, só ficar voando. Caramba, mano. Muito fácil. E agora a gente despertou o rolling. Ó. Nossa, esse aqui. Papai, ó. E olha, eu mudei de ideia, tá? Se vocês quiserem ver um vídeo de eu derrotando todos os bosses, vocês logo, logo verão. E bom, eu já terminei de desbloquear. Vocês podem ver, tô com 250 de maestria e tô ansioso pra poder testar. Então, vamos lá. Primeiramente, né, a gente tem que lembrar aqui que o X, ele tem duas opções, né? Se a gente só dá um cliquezinho, tipo assim, ó, coisa rápida, ele joga só duas shuriken e dá 2853 de dano. É uma habilidade que pega bem longe, né? Tem um alcance muito, muito, muito grande mesmo. E se eu segurar, ó, ela joga, tipo, seis shuriken e dá bem mais dano. A segunda habilidade é o Ithewalt, né? Que é, tipo, um furacão que sai arrastando e levando, né, o que toca ali. É, o outro é, tipo, mais ou menos o mesmo furacão, tipo, só que é uma nevasca bem mais forte, né? Tipo, seria mais uma tormenta. O F é o voo que a gente sai, tipo, meio que voando. E, cara, ele é bem, dá bastante dano. É, se a gente conseguir acertar da maneira correta aqui. E dá pra você sair voando pelo mapa aí, tipo, tranquilo, tá? É uma habilidade de locomoção muito interessante, além de dar muito dano. Agora, nossa última habilidade é o Blizzard Domain, né, mano? Que, no caso, seria... Eu não sei se é alguma coisa... Ó, segurei. Eita, pega. Nossa, olha o dano que isso aqui dá. Nossa, mano, isso aqui é muito forte, véi. Tá a bixigueira. Nossa, mano do céu, que habilidade apelão, não é essa? Ai, não, bro, apelão. Mano, é muito apelão, cara. E tem diferença, sim, eu acho... Deixa eu só simplesmente apertar pra ver o que vai acontecer, ó. Não, tica, eu acho que tica do mesmo jeito, né, mano? Mano, muito show. Caramba, velho, que fruta forte. Mano, ó, isso aqui é um crime, tá? Essa fruta aqui é crimin... Meu amigo, que apelão, cara. Deixa eu ver aqui como é que ela fica comigo. Ó, olha aqui. Ó, pleu. Nossa, mano, olha isso como é que fica lá em cima. Fica tipo umas nuvenzinhas. Mas, é, as habilidades que a gente joga aqui não muda nada, né? Tipo, enquanto tá no negócio. Não muda muita coisa, acho que não. Ó. Mano, muito forte. Eu acho que ela vai ser tipo uma fruta excepcional pra você poder farmar, cara. De verdade mesmo. Acho que ela vai ser incredible demais, mano. Na moral, muito, muito, muito interessante, tá? Muito mesmo. É, deixa eu usar as habilidades aqui dentro do negócio, ó. Dá pra gente meio que dar uma espamadinha, mano. Olha isso aqui. É tipo, muito dano rápido. E sai ticando no cara. Quem tá aqui dentro, toma dano, mano. Muito forte. Não, na moral, velho. A Blizzard veio pra... Mano, eu acho que é uma das melhores loguias, né? Disparado, cara. Eu particularmente gostei muito. Só achei que o nome dela seria Snow. Mas tudo bem, né? Talvez, assim, né? A gente não saiba o porquê do motivo. Mas, cara, eu gostei muito. Achei muito legal. Foi muito divertida a experiência de tá desbloqueando tudo ela. Mas e aí? Eu quero saber de vocês. Vocês gostaram ou não da nova fruta?